Olá galera do Aquarismo Sem Mistério Vim aqui visitar o amigo PC E pra mim a surpresa Já tá na hora de fazer os partos aqui Das almocadas dele Então aí, quer fazer o parto? Vamos fazer o parto Vamos aproveitar pra filmar Então vou pegar ela aqui pra gente poder Tirar os filhotes Da boca da bichinha Vem lá, cara, se assustar muito ela São duas A primeira Cadê o palitinho? Cadê esse aqui? Vamos pegar aqui Ó galera Devagarinho pra ela poder se soltar Ó, te aperta aqui do lado Pra ela abrir a boca E soltando os filhotinhos Tá vendo? A princípio você não precisa nem Eles tentam voltar Então o ideal é vocês sacudindo ela Ó Porque o instinto deles é voltar pra boca Então você, ó Não tô nem botando palito Mas de vez em quando você deixa ela dar uma respirada Ó Pra ela oxigenar e não engolir E você vem de novo aqui atrás Ó Ela vai soltando E vai lá Tá soltando os filhotes Abre mais a boca aqui na pontinha Ó Os filhotes saírem Tem bastante ainda Costuma dar quantos PC mais ou menos? 70 Eita Jair Então tem bastante aqui ainda Depende da fêmea também Depende da fêmea, né? Essa daí é um filhote meu Que já atrozou E aí Bora Que as adultas mesmo Eu lembro que tem bastante, né? Ah, mas se tu for ver aí Tem daqui uns 50 já Tem bastante aqui Tá jogando pra fora Eles tentam voltar, tá vendo? Tu abre a boca Ela tenta voltar com ele Passagia o gogó Levanta É Levanta Abre a boca dela Pra tu ver se ainda tem filhote dela Não Abre a boca com o palito Não Não Tem mais nada, ó Filma aí Pra galera ver, ó Tá vendo? Tá limpa Já foi Então a gente volta pra cá Agora vamos pra outra Segundo momento Segundo round Mesmo processo Mesmo processo, ó A gente vai abrindo aqui, ó Esses estão maiores ainda Estão mais desenvolvidos O outro ainda tá com um pouco De saco vitelínico Ó Esses já estão saindo já Mas eles já vêm voltando, ó Você solta, ó Eles querem voltar Ó Olha quantos Olha quantos, galera Olha isso Show de bola, hein? Vai, sai Bora Ó Abre mais um pouco Olha quantos Olha quantos É muito É muito, galera É muito, hein Ah, tem mais Tem mais Tem mais Tá no vovó aqui, ó Massageia o vovó dela A língua Pra não abrir Tá cuspindo Vai Sai mais Bora Calma aí Tem mais Isso Bora Solta Dá olhada no dentro da boca Tá, tava coisando ainda Não, ainda tem Ainda tem umzinho lá dentro Bora, filho Sai do ninho Saiu Sai do ninho Vai Saiu, olha lá Agora o último saiu Era ele que tava lá Mostra aqui Pra cá É, acho que tem só mais umzinho Se tiver Olha lá Saiu Ó Tá escondido lá dentro Olha Ela ainda tá com coisa da boca Não tá? Olha lá Filma pra galera ver aí Mostra agora aqui pra galera Outra leva que tem É isso aí, galera É isso aí que vocês podem ver aí Em breve teremos novidade aí De Alonocara Diversas espécies E vamos que vamos Vamos que vamos Se eu fosse você Mostrava lá Vamos dar um panorama lá No teu aquário Pra galera dar uma babada Mas tá sem luz Não tem problema É só pra galera ver os pais Desses bichos aí Mostrar esses filhotões aí Aí, galera Que aquário feio Tchau Tchau